Salve rapaziada, mais um vídeo aqui pro meu canal, falando aqui diretamente da rodovia Carvalho Pinto, na real é um complemento que foi feito até a cidade de Taubaté, porque a rodovia Carvalho Pinto, ela termina em São José dos Campos, mas foi feito um novo trajeto aqui no trecho pra ligar Taubaté, então ela tá morrendo aqui na rodovia Oswaldo Cruz, então a galera que pretende viajar pra Ubatuba, até mesmo Taubaté, e quiser fazer esse caminho aqui, dizem que é mais curto, dizem que pra Ubatuba é mais curto, fica aí a critério de vocês, mas pelo que eu tô vendo aqui, rodovia boa, asfalto novo, duas faixas aqui, tranquilo, o canteiro central bem planejado, tudo bem sinalizado, bem legal mesmo. Ó, como toda rodovia né, logo mais teremos radares, radares aqui operando né, pra pegar os apressadinhos aí, então, vamos ficar ligeiro com o pé aí galera, legalzinha a rodovia um, ela foi inaugurada, eu tenho mais ou menos uns 20, 25 dias, esse trecho aqui, eu vou sair ali em São José dos Campos, se eu não me engano na alça de acesso pra rodovia Dom Pedro, mas como eu tô voltando pra São Paulo, eu vou embora por aqui direto, já finalizei aqui o compromisso, região do vale, então, segunda-feira abençoada aí pra todos nós, mas o compromisso finalizado, voltando vazio, tranquilo, e vamos que vamos. Campos do Jordão a dois quilômetros, então, essa rodovia também liga a SP que vai pra Campos do Jordão. O pessoal que vem ali de Ubatuba, São José do Paraitinga, Lagoinha, aquela região ali ficou legal. Não precisa ir até a Dutra, onde o fluxo é maior de carro, de caminhão, de carreta, né? Acaba se tornando um projeto mais rápido também, por aqui. Taubaté, Campos do Jordão, Rio de Janeiro a 1 quilômetro, saída a 1 quilômetro. Então tá aí rapaziada, em primeira mão pra vocês aí, o complemento da rodovia Carvalho Pinto, interligação de São José dos Campos a Taubaté, certo? Rodovia nova, tá? Tapetão, asfalto tapetão, muito bom mesmo. Eu não vou cair pra Dutra porque, sei lá, o fluxo tá maior, São José dos Campos a Taubaté. Então ali vai lá pra Dutra. Aquela rodovia vai lá pra Dutra. Então a gente segue aqui, aqui é onde começa o trecho novo já. Trecho novo da interligação até Taubaté. Complemento da rodovia Carvalho Pinto. Então aqui agora é só meter 120, que é a velocidade máxima permitida. Aí tamo aqui a 100km por hora, de boa, né? Então eu necessito andar a 120, pra não porçar o motor também, né? 100km por hora é uma velocidade legal de cruzeiro aqui, pra você fazer uma viagem. Veículo estável também. Caça Pava 13km, São José 28, São Paulo 114. E é isso aí. Deixa eu dar uma paradinha aí no bolso do frango assado, pra dar uma almoçada, dar uma relaxada. Sem pressa, bem calmo, né? Porque meu, o segredo do trampo de transporte é você não ter pressa, cara. Você tá sempre tranquilo, desenvolvendo suas entregas, fazendo seu itinerário, tranquilo. Sem pressa, cara. Pressa é inimigo da perfeição. Então, muitos erros podem ser cometidos por causa de pressa, não por falta de atenção. Aí acaba se tornando algo muito complicado. É isso aí, rapaziada. Faz seu trampo uma boa, sem encheção de saco, com muita atenção, né? Que tudo vai fluir bem. Tudo vai correr bem. Vão ser o ar. Fico-oar. Vão ser o ar. Vão ser o ar. Vão ser o ar. Lembrando que o pedágio aqui também pelo Carvalho Pinto é mais barato Mais barato que pela Dutra Isso é muito bom também Aquele salve monstro aí pro Gilberto, ei Gilberto Salve, salve Um abraço aí para todos os inscritos aí Vamos junto aí na caminhada Forte Transit No trecho Carvalho Pinto, valeu Que bom